Essa é a última semana para se inscrever na Taça Valadares de vôlei de praia. A competição terá etapa única e será realizada no dia 13, nos dias 13, 14 e 15 de janeiro em um complexo esportivo na Avenida JK. É no JK2 aqui embaixo, não é? Ou na Avenida JK mesmo? No finalzinho dela ali, número 2905 no bairro Vila Rica, aqui pertinho de nós, vai ter disputa para ambos os sexos na categoria adulto e master. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 9. Tem um site aí, né? Panterinha já colocou lá, valadares.mg.gov.br. Ah, se tiver equipe disponível aí, acho que vale a pena, não sei se vai ter equipe disponível para essa data aí, fazer uma matéria. Não, para jogar não, equipe para jogar não, para fazer matéria, para fazer matéria, Jairão, para jogar não. A premiação será troféus e medalhas de Jairão querendo jogar a vôlei de praia. Eu vivi para ver isso.